Pessoas? Bom dia, vocês! Bom dia! 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 Tô atando a tela, beleza? Gente, o Otis tá convosco! Ele vai ficar... Vai ficar em mandamento! Vocês vão fazer o teste! Aqui mesmo! Ele vai fazer o calculamento aqui pra mim nessa cálcula! Viu? Ele vai calcular! Sobre o canal do Picapau Rogério! Você tá preparado? Sim! Sim? Tô preparado! Vai ser bagunça! Gente! Então tá! Picapau Rogério vai chegar aqui! Vamos ver se segunda vai chegar! Hoje não teve tempo dele chegar! Segunda e domingo não vai chegar! Mas vamos ver se ele chega! Tá? Segunda! Lá pra segunda! Vamos esperar o aviso da mãe dele! Tá? O aviso da mãe do Juan! Tá bom? Segunda-feira! O Burrico fez o vídeo dele! O Mate vai fazer o vídeo do dentista dele amanhã! Aí nós podemos começar o canal do Picapau Rogério! O canal é dele! Pra todos sempre! Viu? Pra todos sempre! Sempre! Tá? Então vocês ficam ali pra mim! Pra nós também! Significa! Nossa atenção também! E hoje! SÁCIO! Agora nesse instante! Vamos reduzir nosso distante! Tá bom? Olha só! Você vai ficar calculando! Sistemando isso aqui! Tá? Gente! Isso aqui é um teste! Teste! Pós-médio! Inglês! Avaliativo! Bimestral! Votonatero! O título do vídeo! Tá? E a descrição! Amanhã tem dentista! Juan! Dois vídeos! Muitos de cinco vídeos são do dentista do Mate! O Mate está de Máscara do Coronavírus! Hoje está a Cleitena! A Cleitena está pegando muita gente! E agora nesse instante! Nós também! Significa! As nossas atividades! Tá? Vamos lá! Esse aqui é um teste de inglês! Vocês vão calcular o Web2B! Quem sabe o Web2B, né gente? Eu não sei essa frase! Mas em inglês eu sou ótimo! Sou ótimo em inglês! Porque é péssimo! São... Na verdade, alguns caras são péssimos! Vou tirar uma nota abaixo na minha área! Né? Agora nesse instante! E... Silêncio! Pra nossa direção agora Nossas provas agora Significa Escuta Então o Otis vai estar aqui Pra nossa direção agora Em direção do nosso emprego Hoje a cleitena está grande Vocês vão poder ir pra escola Acho que é agosto que vem Porque a cleitena está grande Escuta que é interessante Então Respeito Ordem e processo Gente, eu vou dar um aviso pra vocês Hoje é 22 de maio No dia 5 de junho Vocês vão ter O teste da baú O que você deseja fazer nas férias Em dezembro Silencio Silencio Então esse teste Vai ser bem mestrado Então vocês podem fazer A prova Essa prova passou No dia 5 de maio Passou no dia 5 de maio Foi muito atrasada essa prova Essa prova foi atrasada demais Porque ela desde 5 de maio Ela foi retrasada E faltou muitos dias Vocês vão ter aula online Aula online aí Então Não podemos A palá A palá A palácia de cima da paga do outro Que ela vai rastrear Tá bom? Tá bom Então tá gente Vai rastrear Então vocês ter paciência Tá? Faz a prova Agora em senso Silencio absoluto O Otis tá aqui Dimistrando Ai ai Gente Olha o que ele fica pro objeto Dimistrando a chegada dele Silencio Já botou com o meio do cachorro? Não sei não Não vi Não Tá escutando música O dia é sexta né mãe? O dia é Já essa prova aí Foi muito Foi muito Atrasada Viu? Diga ter Ido até lá 5 de maio 5 de maio 5 de maio Esse teste Olha o corona Será que o burrico Foi de máscara? Gente A lei entenda Tá muito grande Viu? A lei entenda Bem Eu quero comer Não Me silencio se vocês fazem eu vou ficar aqui rastreando eu tô rastreando aqui o carro da van do correio vai ter dentista? não sei o mate deve ter que fazer o ultimatista se ela rastrear o carro, o pica-pau vai chegar amanhã não é só que dia que vai chegar esse correio trabalha de hoje vai ter entregas a Winnie e o pica-pau a escrita com a Choro eu já tava com dor de bico porque não tá sentindo bem vocês ficam estilosos quando eu converso com a Choro isso que é muito importante se respeite e aí e aí E aí E aí E aí E aí Juan, deixa a escrita quieta, por favor Gente, pra quem não sabe, o mate vai fazer o vídeo um pouco mais tarde, viu? Se não for pra minha consciência, porque o balde já chega a segunda, amanhã Pra extrair o carro E aí 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 Gente, 14 minutos em cima do eu ia colher, viu? E aí 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 E aí